Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui hoje de Ark Survival Evolve. Olha o que as crianças que eu consegui. Consegui 3 castoroides de B10. Gelo, veneno e fogo, né? Eu batizei de Mônica, eu já tinha mostrado da outra vez. Então hoje aqui novamente para mostrar o update 2, 4, 2. Então, adicionaram 4 coisas importantes. Adicionaram de bicho, adicionaram um bicho e um boss. O bicho foi o Diplodox, mais conhecido como Buzan da pré-história. E o outro foi um boss, que é o dragão, né? Cara, eu já tenho, não sei se eu tinha comentado antes, mas agora existem 3 bosses, que é a Broodmutter, o Mega Pitecos e o dragão. Foi nesse update que adicionou o dragão. Então também adicionaram algumas coisas que não são, é... Que não são bichos que... Bicho, deu branco, mas eu vou mostrar o nome do bicho, então... Já estou mostrando. Primeiro eu vou focar no Docs. Ah, adicionaram também, na verdade, 3 bichos, que é o boss e 2 bichos, que são o boss e o dragão. Os 2 bichos são o Diplodocus, que é tipo um pronto gigantesco, Que tem uma célula pra 10 pessoas e uma que pilota. Muito daora. E adicionaram também a Sanguessuga. Adicionaram a Lich. Sanguessuga. Então... O primeiro bicho que eu vou domar vai ser o Diplodocus. A Lich não tem como domar. Essa sim é a Sanguessuga de verdade. Não é que nem... Não é que nem a Artopoeira ali. Então... Vou mostrar. A primeira vai ser o Diplodocus. Gente, pra... Domar um Diplodocus, né? É necessário a célula própria, né? Na verdade, pra domar você não precisa da célula, né? É pra montar nele você precisa da célula. Então... Alguns anos aí pra abrir um inventário. Uma eternidade depois. Aí... Agora não é Dipl... Dipl... Ah, a gente liberece lá dele. Então... Ela pode ser grafitada na Smite. Na Smite. Deixa eu ver aqui na Smite como se grafita. Diplodocus. Madeira, fibra... E Raid. Raid, como sempre, pra variar um pouco é o que mais usa. Agora... Agora vou lá no casarão do caramba. Pegar esse negócio e já volto. Com os itens em mãos. É só meter eles na Smite. É só meter eles na Smite. É só meter eles na Smite. Tem que ter Stables. E Dipolocus. E Dipolocus. Colocar essa carne fora. Agora... É só procurar o bichão. Olha, eu não sei onde ele fica. Eu sei onde ele fica. Que é no... Nos biomas de Redwood. Mas... Tô olhando o wiki. E quando eu souber onde ele mora... Eu volto. Pessoal, eu acho que eu achei o bicho. Só que o problema é o lugar onde eu achei, ó. Reconheceu? Pois é. Ilha da Caveira. Cara... Se o bicho for... Não. Esse aqui é um Titanossauro. Então eu me enganei. Elarme falso. Vou voltar pra procura. Achei a criança. Esse aqui é level... Eu não consegui ver level. 30... Esse... É... Não é tão alto, mas... Cara... Isso aqui é um Dipolocus. Tudo faz o level. Tô nem aí. Putz. Ferro pra ele. Sabe por quê? Por causa disso. Por causa disso. Tô ferrado. Morri. 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 Valeu. Olha. Eu não sei se ele me abandonou não. É. Me abandonou, hein. Graças a Deus. Cara. Dei um jeito. Agora... Ferrou. Cara. Tinha achado bichão. Agora que... Parece aquele dragão mardito lá do caramba. Vou procurar outro. Nem precisei estar um lanche. Já tem outro aqui. Tava ali, né. Cheio no meio das árvores. Ó. Só. Mas é menos uma lerdeza. Ele deve estar... Querendo me atacar. Mas... Cara. Nessa lerdeza... Manha. Nem manha que ele consiga. Putz. Ferro. Ele quer bater na águia. É bem que a águia estava no passivo. Porque se não tivesse... Mano. O chato é que você acha os bichos. Estão tudo no meio de outros. Tomara que eu consiga derrubando. Olha. Eu acho que ele está me perseguindo. Se tiver me perseguindo é bom. Porque eu consigo correr. Mas se eu tivesse perseguindo a águia... É ruim. Ele vai ficar parado. Ele vai ficar tendo a águia. Ele vai morrer. Ele vai ficar morrer. Ele vai ficar morrendo. Ele vai ficar morrendo. Ele vai ficar morrendo. O que eu fiz? Para você não cair. Vem a gente levar para um lugar tão legal. Meu Deus. A gente vai levar para uma casinha. Vai ter comida. Vai ter um monte de amigos. E? Beleza, ele vai cair Ele tá correndo Porque ele já tá quase caindo Olha, tutorial de como derrubar um dipodox Faz isso que você consegue Se eu não me engano, ele é herbívoro, né? Né? E o idiota aqui não trouxe nem planta pra dar pro cara Mas fica tranquilo que eu trouxe o sedativo Então vai dar tudo tranquilo, tudo favorável Aí Ó Fui dipodox a level 35 Ele come isso? Ele come isso Então Tá aqui o sedativo Fuzilar comigo Fuzilar comigo no quiso Enquanto isso eu vou Pegando mais frutinhos e mexendo na boca dele Mano, sério, aquele dragão me assustou muito Muito, muito, muito mesmo Mano, se ele viesse aqui eu tava ferrado Eu nem queria mais hora do que a minha águia Acabou a comida Que eu ponho aqui Tem que ser bem rápido Porque Se eu demorar Colocar a comida A barra de tênis pode zerar Consegui frutinho aqui Nossa, lembra Na época Que eu cheguei Eu tô tão chato Eu tô tranquilo Tem mais esse aqui Que apareceu Prometo mais fruta Quase domando O que mais vinha é a Marbury Se podia vir a Mejobary Mas Mejobary e a Neocobary São horas E aquele trouxa Esse Overdum Não me interessa Esse Overdum Não Porque eu tô domando Meu Diplodocus Então vai logo Cacete Prometo mais food Não tá zerando Ainda bem Não tô bem Olha, eu acho que agora tamo Tomara, né? Vou pegar mais comida Pro precaução Pro precaução Pro precaução, mas Eu acho que dou Não só fio Vai logo Vai logo Vai logo Viu? Já vai dar Já vai dar Ih, eu tenho o Diplodocus agora Aí sim, hein? Diplodocus Tem aqui os dois O nome dele vai ser Cara, busão Busão Por que busão? Você vai ver por que busão, cara Você vai ver por que busão Deixa eu pegar minha águia Pra mostrar por que ele chama busão Para, o bom é que tá fácil de levar ele lá pra casa Aí Aí E Deixa eu pedir Você para Aparei os dois Aqui, ó Você chama busão por causa disso Ó, ela tem cinco aqui do lado Cinco do outro E um no meio Ou seja Transporte pra dez pessoas E um piloto E um piloto Cara, por isso que ele chama busão Agora se você tiver Com essa tribo inteira Você pode levar toda ela no No bichão Mano Muito legal Então Agora que o Diplodocus já tá mostrado Eu vou Tentar mostrar a Lich Cara, eu tava olhando aqui Esse bicho é muito mais rápido que um Bronto Olha isso O Bronto, tipo É muito erdo Mas esse aqui é bem rápido Ele anda pulando Estouro tudo Pessoal, eu acabei de ver Na WIC Na verdade eu já tinha visto Só que eu tava com algumas dúvidas O A Lich Ele Existem dois tipos de Lich A Lich E Disse William Wich Alguma coisa assim Vocês devem saber Eu pesquiso Então É Ele transmite Esse Disse William Lich É um É um mais vermelho E ele transmite uma doença Que chama Swamp Fever E Essa Swamp Fever Ela Diminui 20% No No meu peso No meu Milidem Na minha vida E na minha estamina Ela Diminui 50% Na fome Eu acho que Na fome Na sede E no No oxigênio E ela aumenta 20% Do Ela aumenta 20% No Na sua velocidade Ah mas o aumento Isso é bom Não Não é bom Porque Você pode Ficar descontrolado E pra curar Essa doença Você vai precisar do Lesser Lesser Antidote Isso aqui Você pode fazer Lesser Uma boa pergunta Como é que faz Lesser Antidote Good Lesser Afflictions Tá Muito obrigado Você ajudou muito Agora como que eu faço Pra saber Como que se grafita Essa criança Aqui É aqui Você precisa de Hair, Flora, Cogumelo, Lit, Blood e Narcótico É Lit Blood Dropa das Lits Então pra você fazer Um antídoto Você vai ter Encontrar com as Lits Mas já que eu te falei Sobre as caminhões Ela pode ser transmitida Pela LIT Lá coisada No modo PVP Ela pode ser transmitida Por humanos Infectados E por dodosos Domados Infectados Sim O bicho Contamina os dodosos Dos domados E no modo PV Como É PV Os caras Não podem Light da doença Ele Por outros membros Outros membros Da sua tribo É Eles conseguem Te contaminar Então É isso aí Agora eu vou procurar Alguma LIT Pessoal Eu tava indo lá Procurar LIT Só que deu um crash Muito louco E Eu tava em cima da águia Indo lá pro bioma De Redwood Então Cara Deu um crash Só que Não sei como Mas quando eu voltei No arco Minha águia Eu tava na minha casa Eu tava em todos Os meus itens A águia Era tranquilo Apavorável Todos os itens Ela aqui Cara Não sei como Mas esse arco É sensacional Então Eu Pra não correr o risco De crashar de novo Vida pau De novo Eu vou Rapidão Summonar uma Uma LIT Aqui Mas Cara Eu preciso Usar isso Porque senão Vida pau BPC Acho que é assim Não é? Eu vou descobrir como é que faz isso Já volto Já volto Pelo menos pessoal Descobri como é que faz o troço Lá Como é de sumo De elite Acta Se Aí ó Ali ó Essa sanguiçuguinha aqui É a tal da elite Ó Olha o tamanhinho Essa sim é sanguiçuga Se você fala Essa aqui Tiazinha Se libera o doce Dela né Mais o doce Pra nossa coleção E quando você Farma ela Espera lá O lag Deixar né Mano Tá muito ruim Jogar com o lag Fala Por isso Crianças Se for jogar Que não Compre o computador Com 8 gigas de ra Porque vai dar merda Aí ó Ela dropou 9 Lich Blood Agora A outra Que é Aquela Diferente É É assim Lich Character Na verdade Eu não sei escrever Vou chutar Melhor né Pesquisar Dice A Pesquisei Lá é assim Dice C C Espera carregado Né Lleg 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 É Ah tá Deixar C Acho que é assim Aí Esse é o bichano Diferente Deixa eu Que tá gostoso Ia ser totalmente Diferente Porque Ela não contamina Ah Agora ela tá contaminada Isso tem como curar Usando aquele antídoto Porque não Mais ou menos Que você coloca na água E daí você vai lá Emote Isso dá pra ela Até espero O lag O lag Deslogar Aqui ó Ela reduziu Muito O peso Ela aumentou Um pouquinho Da velocidade Mas Me mostra aqui Ela ferrou Com todos os dados Dendo Ó A gente tem Elite Explode Agora vou lá No casarelo Caramba Pra variar Pra poder fazer O antídoto Quando eu tiver Com o antídoto Pronto Eu volto Pessoal Agora como eu toquei Ó Você fica com a Sua em você Quando você tá infectado Caramba Os caras E aqui Na sua visão Atrapalha Para caramba Então Agora vou ter que Grafitar O bagulho Que é aqui Aqui Um narcótico Que tem lá no casarelo Mas eu não vou Tem lá na minha águia Um monte de narcótico Só que eu tô com preguiça De lá na águia E aí eu vou fazer Aqui o narcótico Pronto Porque agora eu preciso Dez cogumel Dez Hariflong Gokumei Gokumei Eu acho que tem aqui Só dez que precisa Hariflong Também por sorte Pensei que eu ia ter Mas tem Que cogumel Agora só Dez 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 Vem aqui no mortar Não funciona Então você tira Algumas coisinhas Para colocar Outras coisinhas Então você vem aqui E crefito celeste De um antílote E esse toque Você precisa de mais um Porque sua águia Também tem infectada E aqui eu faço Mais um narcótico E eu vou lá O casarelo do caramba De novo Quem sabe o casarelo do caramba É esse casamento Então você pega dez Mais dez Mais dez Aqui Tuque Faz um narcótico Só que tá mal agadão Aí Você faz Agora você põe isso Você toca Aqui tá faltando um lit blood Ó Primeiro eu vou tomar o meu Na verdade eu não vou tomar não Sabe por quê? Porque é provável Que aquele outro Que vai me infectar novamente Daí Ele me infecta de novo Daí eu tomo antigo Eu tenho que matar ele Pra poder fazer os Negócio lá Não Então a águia não tá mais infectada Só eu que tô Ah é verdade né Ah Sou muito burro mesmo Eu tava até achando estranho Ah Os bichos não se infectam O único que os bichos se infectam é Dodô e você Só Que olha É gelo É B10 de gelo Depois eu mato Agora é só usar o lixo O lixo Ah não é Deve tá morto Deve tá morto Pra atacar os ossos Agora Precisa tomar o lixo Que eu só venho aqui E ele vai curar Pelo menos eu espero O lixo Que é assim Se o ixo tiver mentindo pra mim Pra lá e lá Eu tô meio dos gamas do antigo Tá Agora falta mais uma coisa Na transação Que é o Training Training Dami Dami E o que acontece Aqui na descrição É treinar seu DPS Nele Você já está Aqui Se tiver alguns recursos Que eu acho Tenho certeza Mas eu acho Que tem que ir em cima Se não tiver Eu vou ter que ir lá no casero do caramba Pegar O que eu preciso 500 fibras 10 raid 80 madeiras Puxa Puxa 510 Na verdade eu não vou no casero do caramba Puxa Pegar os testes Que eu quero Tá É só Uma picaretada Que foi a órgão Bem simples Não tem segredo Não tem certo sentido Aí ó Tá vendo Ó a minha velocidade aumentou muito Lembra Isso até é meio desconfortável De vez em quando Quando você não tá com isso Uma órgão Mas Tudo bem né Fazer o que Agora com certeza Já posso fazer o treino Em dummy Olha eu não sei muito bem Como que isso funciona Eu vou Descobrir agora Com vocês Com vocês Vou colocar Aqui Ai que bonitinho Quando você dá facada Isso é visto Tá bom Antes de ver Aparentemente não tá infectado É É Não sei o que que isso não Será que isso não me fez? Ai eu não sei Eu acho que é Então Agora só falta mostrar o dragão Isso aqui pra invocar o dragão Ou ir pra dimensão do dragão Que agora é assim Você precisa de todos os artefatos E Cara Isso não é fácil Então Quando Quando tiver pronto eu vou mostrar o dragão Sem ser mostrando a atualização Como parte da série mesmo Igual eu vou fazer com as cavernas Mas pra frente Então Se você gostou Por favor deixe seu like Se eu te ajudar em alguma coisa Deixe seu favorito Compartilha o vídeo Se inscreva no canal por favor Então Finalmente o vídeo vai acabando por aqui Um abraço Valeu falou e fui